Bora, bora, bora Eita Tem mais viu Tem mais, tem mais Vambora, vamos brincar Vambora O comboio Renato tá aqui Tiago tá lá na frente Casa do Lago, é boquinha Meu copiloto, ó o copiloto Rapaz, não tem como dormir não Tem como dormir com o homem na boleia não É medo ou é porque tá indo Eu tava morrendo de sono Parece que passou Eita, eita Chama, onde eu cheguei Ai meu Deus do céu Já começou aqui viu Trouxe a tradição de churrasco do fluxo Chama Todo dia churrasco até a gente ir embora dessa casa Esquece Chama O homem tá aqui grudado na grelha, hein Porra, não larga Que isso E essa aqui tá boa? Vem, ó Tô virado, mano Desde ontem Meu Deus do céu Que o sono tá como Já tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina Cervejinha e churrasco Família tocada Pé inabalável Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Pé inabalável Porra, não larga De fome Não arroga Quero que eu cheguei Comprar o zonca Pois é Assim, prazo Já é Quero que eu cheguei Teu Tá legal É Vá 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 Vá